Os patinetes já fazem parte da paisagem da capital e se tornaram um meio de transporte prático para quem quer percorrer distâncias curtas. Basta baixar o aplicativo de uma das empresas, escanear o QR Code, fazer pagamento e desbloquear o veículo. E apesar de se parecerem com um brinquedo da criançada, os patinetes elétricos atingem 20 km por hora. Porto Alegre conta com mais de 2 mil patinetes como esse, mas para usar é preciso ficar atento a algumas regras. Uma delas é respeitar o limite de velocidade. A principal regra mais importante é só uma pessoa por equipamento, somente maiores de 18 anos e respeitar as leis de trânsito tais quais elas já existem. O equipamento não é um brinquedo, ele é um equipamento de transporte, ele é pesado, ele imprima uma certa velocidade e ele oferece um risco. Tanto para o usuário, quanto para o resto da população. Então, o uso consciente e o bom senso são muito importantes na hora de utilizar um patinete. E pensando na segurança dos condutores e pedestres, que a IPTC é uma startup do setor, promoveram essa atividade educativa no centro de Porto Alegre. A empresa pública de transporte e circulação fiscaliza a utilização dos patinetes e pode abordar os usuários, caso alguma regra seja desrespeitada. Nossas equipes de educação para a mobilidade fazem ações permanentes nos locais de maior utilização de patinetes na cidade, principalmente coibindo ações de risco. O que são as ações de risco? São quando uma pessoa utiliza de forma conjunta o patinete, gera risco. A utilização que é proibida por menores de 18 anos e é muito visualizada, principalmente na região da Orla. Nós abordamos, explicamos, orientamos e informamos as empresas para emitirem notificações ao usuário que desbloqueou o equipamento. Os patinetes contam ainda com o sistema de GPS, que identifica pontos onde a velocidade deve ser reduzida. Todos os patinetes são limitados a 20 km por hora. Mesmo na descida, ele trava, ele freia para garantir que as pessoas não ultrapassem esse limite. Em algumas áreas, como por exemplo aqui no centro, como nos parques e também como na beira-rio, a gente efetou uma redução de velocidade, num acordo em conjunto com a IPTC, com a Secretaria de Mobilidade, onde a velocidade máxima é de 12 km por hora. Essa mudança é automática, então o usuário está vindo, o patinete reduz quando ele entra nessa área e saindo dessa área, automaticamente ele volta para a velocidade normal. Já tinha andado com o patinete? Na primeira vez. E qual foi a experiência? Bem divertido, bom, anda ligeiro, é legal.